Eu me chamo Richard Christian Pinto dos Santos, sou pesquisador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Maranhão e professor da Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros. Hoje nós falaremos sobre a Carta de Curitiba, produzida em um evento realizado pela Universidade Federal do Paraná e a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros para estabelecer critérios sobre as comissões de heteroidentificação, ações afirmativas. Hoje falaremos sobre a Carta de Curitiba, um documento que foi redigido a partir do primeiro encontro de gestores de verificação de autodeclaração, declaração para concorrentes às vagas para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, buscando sistematizar encaminhamentos para operacionalizar essa comissão. O documento sugere procedimentos a serem adotados a partir da Lei 12.711, que institui ações afirmativas para as universidades e institutos federais e outras instituições federais de ensino básico e superior, objetivando a operacionalização de comissões que busquem coibir o mau uso das vagas por indivíduos que não têm direito à política. Seus fundamentos são baseados em todo um aparato jurídico e também nas contribuições teóricas para as relações étnico-raciais no Brasil e as ações afirmativas, buscando a igualdade material e também trazer fundamentos que levaram a portaria normativa número 4 de 2018 do Ministério do Planejamento para os concursos da Rede Federal, já em pleno funcionamento nas instituições. O processo tem como busca o diálogo para procedimentos dessa heteroidentificação, considerando que a autodeclaração possui lacunas. A sugestão de protocolo traz desde uma proposta de acolhimento de uma sala de espera, onde são informados aos candidatos e candidatas os procedimentos que serão a seguir utilizados, bem como orientações no sentido de como os procedimentos serão seguidos. No local da heteroidentificação, deverá ser reservado e podendo existir equipamento de áudio e vídeo para registro, recomendando-se uma acolhida com afabilidade e com critérios de entrevista previamente determinados pela instituição de ensino e também, em caso de candidatos menores de idade, poderão ser acompanhados por responsável legal que não participará do processo de entrevista, estando apenas possibilitada a sua presença e acompanhamento. O protocolo de heteroidentificação deve ser precedido pela assinatura do termo de autodeclaração, comunicação dos critérios que serão utilizados e orientação para futuros encaminhamentos. A deliberação deve ocorrer após a saída do candidato do recinto. Como critérios de decisão, devem ser utilizados unicamente as características fenotípicas, considerando aqueles traços físicos que são, de acordo com as relações étnico-raciais no Brasil, critério para vulnerabilizar para discriminação racial, tais como cor de pele escura, textura de cabelos crespos, aspectos faciais como o formato do nariz e dos lábios, considerando que as ações afirmativas buscam reverter efeitos da discriminação, portanto, devendo ser indicadas para indivíduos a partir dos mesmos critérios que os vulnerabilizem às referidas desigualdades e discriminações. A produção científica sobre as relações raciais no Brasil traz um longo discurso a respeito das dinâmicas dessa vulnerabilidade. Também o documento incentiva as instituições à valorização das bancas, considerando ser um trabalho técnico de alta precisão, inclusive com possibilidades de gratificação de acordo com a proposta. Então, é essa a nossa discussão a partir da carta.